Minha grande amiga Melissa Peterman mora em Los Angeles há muito tempo, mas sente falta do estado de Minnesota e daquelas comidas deliciosas que só tem por lá. Então pensei em fazer um agrado a ela e cozinhar uns ótimos pratos da região centro-oeste de Minnesota especialmente para ela. O menu de hoje terá almôndegas suecas, left sea com lingual berry e cream cheese, salada de beterraba e alface manteiga com molho de raiz forte, bolinho de queijo coalho com molho ranch caseiro e spriter de aquavit de cominho. Vou começar com as beterrabas, vou colocá-las para assar para depois poder usá-las na salada. Primeiro cortamos as partes de cima das beterrabas. Vou colocar algumas beterrabas amarelas também porque elas são muito bonitas e vai dar um toque especial na salada. Depois vou enrolá-las tipo uma batata assada. Vou enrolá-las com folha de alumínio. A beterraba sacarina é muito famosa em Minnesota e quando assamos essa aqui elas ficam com um adocicado semelhante. É por isso que vamos começar assando as beterrabas. O forno precisa estar a 200 graus e vamos deixar assando de 45 minutos a uma hora. Legal, agora vamos iniciar o lefse. Antes de conhecer a Melissa, eu nem sabia o que era um lefse. É tipo um nhoque, só que achatado. Vai batata na receita, açúcar, farinha e depois é esticado bem fino, como uma panqueca ou uma tortilha. Então, vamos lá, pela Melissa. Vou escorrer essas batatas que cozinharam por uns 15 minutos. Aqui tem quatro batatas grandes e descascadas e cortadas em pedaços menores. As batatas estão no ponto, estão um pouco quentes, mas esse é o melhor momento para amassar. Então, vou pegar meu amassador. Na verdade, esse aqui é da minha mãe. É o mesmo que uso para o nhoque. Uma curiosidade sobre o amassador é que ele deixa as batatas aeradas, o que é ótimo. Vou colocar alguns pedaços aqui. Agora, a gente precisa ser forte. É isso aí. Você consegue. Destrua logo essas batatas. A Melissa fala tão bem das cidades gêmeas, Minneapolis e San Paul. Eu já fui para Minnesota e lá é muito bonito. Eu adoro o lugar no inverno. Tem muita neve, é bem diferente da região sul da Califórnia. A gente não vê isso aqui. Já está acabando. Olha só que bonita essa montanha leve de batata aerada. Adorei. Agora vamos para a massa do Lefse. Já temos as batatas. Vou derreter duas colheres de sopa de manteiga. Enquanto isso, adicione um quarto de xícara de açúcar cristal nas batatas. A manteiga que derretemos vai por cima. Um quarto de xícara de creme de leite. Uma colher de sal de sal cocher. E então, já podemos misturar. Agora você terá nas mãos um purê de batatas, só que um purê doce. Mas isso vai virar uma massa. Então adicione farinha. Coloque uma xícara e um terço. Vou precisar colocar minha mão aqui para misturar bem. Legal. Agora vamos deixar essa linda massa descansar e esfriar. Enquanto isso, vamos fazer o creme para colocar no Lefse. Mas primeiro, lavar as mãos. Esses Lefses combinam muito bem com o cream cheese e um pouco de lingonberry. Lingonberry é a deliciosa fruta cultivada em Minnesota. A árvore é linda e o gosto é parecido com o cranberry, só que é mais doce. Vou começar com o cream cheese à temperatura ambiente, pois é mais fácil de manusear. Duas colheres de sopa de açúcar, só para dar uma adocicada. Meia xícara de creme azedo e bata um pouquinho. Velocidade baixa no começo, por causa do açúcar. E depois pode bater em velocidade alta. Isso aí está ficando bom. Está com uma aparência boa, bem cremoso e aerado, que deixa bem leve. Agora, isso aqui. Geléia de lingonberry. Meu Deus, isso é tão bom. É doce e azedo. Duas coisas que combinam muito bem. Dá para ver que estou sofrendo para abrir, né? Está difícil, mas vou conseguir. Esse belíssimo e saboroso creme já está pronto para o próximo passo. Vou pegar duas colheres para distribuir um pouco de geleia. Desse jeito, vou espalhar levemente. Você pode usar a faca ou a colher que já usou. E faça assim, como se dançasse com o cream cheese. É como se misturasse, mas não mistura. Olha só, ficou com uma cara ótima. E já está pronto. Só um pouquinho de raspas de limão. Vai realçar o sabor perfeitamente. Bem pouquinho. E olha como fica com uma cor bem bonita. É sério. Isso já é uma sobremesa. Nossa, esse lefse é mágico. Agora vou enrolar os lefses. A massa já está pronta. Só falta algo para cozinhar. Uma frigideira de ferro é a melhor escolha para isso. Não precisa colocar óleo. É só aquecer a frigideira seca. Enquanto ela esquenta, vou espalhar a farinha na mesa. A massa é muito grudenta. Precisa de farinha na mesa e nas mãos. Vou pegar mais ou menos um terço de xícara de massa e colocar na mesa. Tem que ficar no formato de disco de 20 centímetros. Precisa caber na minha roupa e na frigideira. Vou pegar o rolo. O rolo também precisa de um pouco de farinha. Comece pelo meio e devagar role até as pontas. É uma massa bem delicada. Não precisa de muita força. É bem fácil de esticar. Quando não estiver mais grudento, está na hora de colocar na frigideira. Deixe por um tempo até ficar dourado de um lado antes de virar, mais ou menos por um minuto. Enquanto aquele cozinha, vou colocar mais farinha na mesa e preparar outros. Vamos ver como está. Use um utensílio que suporte a massa toda para poder virar sem problemas. Assim. Esses guardanapos no prato vão manter os lepses aquecidos. É o mesmo processo da tortilha. Agora vamos tirar esse aqui. Enquanto o próximo lepsi cozinha, vou provar esse. Vamos ver como ficou. Fica tipo um pão sírio. Só que caseiro. É bem macio, um pouco crocante por fora e levemente adocicado. Delicioso. Vou terminar de preparar os lepses e depois teremos mais delícias das Cidades Gêmeas. Tchau. Tchau.